Fala, pessoal! Seus pessoas bem-vindos a mais um vídeo no canal. Para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Christian Neves. Hoje, pessoal, estamos aqui na Distrive para trazer para vocês, em riqueza de detalhes, tá? Esse Volkswagen T-Cross na versão Highline, modelo Highline, né? E já é aqui, já, ano 2022, tá? Ano e modelo 2022. Então, 2022, certo? Então, esse carro veio com muitas modificações, tá? Já para o ano 2022. Eu vou trazer para vocês, em riqueza de detalhes, tudo isso. E convido você a ficar junto comigo até o final do vídeo, certo? E se você chegou aqui e não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, porque só assim você vai ser notificado pelo YouTube quando nós pedimos vídeos novos aqui no canal. Seus comentários, coloque aqui abaixo, sinta-se à vontade para comentar, certo? Afinal, eu quero estreitar esses laços entre eu e vocês e também eu respondo todos os comentários praticamente, certo? Seu like também ajuda muito. Então, se você chegou até aqui e não deixou o like, já deixa o like porque é de graça, tá? Eu já disse que tem uma playlist aqui com todos os vídeos que nós gravamos na distribuição. Então, informações sobre a distribuição você vai encontrar na descrição aqui abaixo. Playlist com todos os carros que nós já gravamos na distribuição você também vai encontrar na descrição aqui abaixo. Aqui abaixo também você vai encontrar vários links aí que vai ajudar você que, assim como eu, também é apaixonado por carro, certo? Bom, sem mais uma relação com as modelongas, vamos conhecer esse T-Cross Highline na modelo 2022. Bom, pessoal, olha só, hoje para vocês aqui no canal, tá? Essa T-Cross, na versão Highline já é o modelo 2022. Um carro muito bacana. Então, eu convido vocês para estarmos juntos conosco aqui, tá? Isso para nós esse carro com muito. Tentar aqui dar a nossa voltinha em 360 graus. Ao mesmo tempo que o carro se encontra aqui em um local bacana. Ele também está meio que apertadinho também. Mas vamos lá, olha só, queridos. Bom, dica, a gente pode perceber que esse carro vai ter aqui rato longitudinal ou rato de teto, né? E olha só, nós temos também a teto solar panorana, que é bem legal. Vidros verdes, olha só. Vidros verdes e já, antes que vocês me perguntem, me cobram muito aqui no canal, esse modelo aqui específico na distribuição está custando hoje R$ 176.900, tá? Como eu disse para vocês, T-Cross Highline 250 PSI, muito legal. Detalhes, olha só, para o aplique que vem da coluna C, que não é um aplique cromado. E vai até a coluna A, né? Então, aqui abaixo, praticamente. Retrovisão na cor da carroceria, tá? Com o texto de setas. Como eu disse para vocês, versão Highline, e olha que interessante. Tem aqui também o resto, a quantidade do aplique na porta também. Marçalense na porta da carroceria. Colunas de porta em Black Piano, olha só que legal. Show demais. Vindo aqui para trás, quando a gente perceber, nós temos um aerofólio, perdão. Também aí no Black Piano. Então, olha só. Dá para fazer aqui, não precisa olhar para o bichinho. Antena de teto. Esse carro vai contar com o Brake Light. Então, nós temos um Brake Light. Temos também aqui a questão do desabastador do rio traseiro. E também a questão do limpador. Antenas traseiras em máscaras escurecidas. Com o C aí em LED, que é bem bacana também. Vamos ter... Campeira de ré. Como eu disse para vocês, P-Cross 250 T5. Mais uma menção aí ao torque, né? De 25.5 a GFM torque de força. Sensor de estacionamento. Esses sensores vão ser traseiros e dianteiros, tá pessoal? Detalhe também para o aplique promado, abaixo do para-choque. Novamente simulando como se fosse um duplo escapamento, né? Olha só. Essa aqui é a visão que nós temos. Da traseira desse carro, que é muito bacana. Indo lá para frente, pessoal. Nós vamos ter aqui... Olha que legal. Um projetor ótico. Tá? Eu não consegui pegar a chave desse carro, pessoal, infelizmente. Mas no decorrer do vídeo, você conseguiu pegar. Para a gente poder desligar aqui o conjunto ótico como um todo para vocês. Como a gente sempre faz aqui no canal. Então, olha só. Máscaras escurecidas. Detalhes para foró de neblina. Com, vamos dizer assim, esse aro empromado. E disse para vocês que esse carro vai ter esse estacionamento dianteiro. E também vai ter aquele par que assiste, pessoal. Olha só. E vai fazer aquele estacionamento semi-autônomo, né? Olha só. A grade principal, o Black Piano, com detalhes em cromado. E sim, pessoal. Essa versão já vem aí com o famoso ACC. Que é bem legal também. Essa aqui é a visão que nós temos da frente desse rapaz. Que bem legal. Bom, pessoal. Só vamos ver para vocês. Nós vamos ter aqui projetores óticos, né? Em LED. Bem bacana essa versão do BRL abaixo também. Os foró de neblina vão ser o lâmpadas halóginas, as lâmpadas amarelas mesmo, tá? Essa aqui é a visão que nós temos aí dos conjuntos óticos em funcionamento. Bom, essa aqui é a visão que nós temos em relação ao conjunto ótico. Junto com os alertas ligados, né? Os piscos ligados. Que é bem bacana. Essa aqui é a visão que nós temos do conjunto aí totalmente em funcionamento. Como eu disse para vocês, esse carro vai ter repestidor de setas no retrovisor. E também nós temos LEDs aqui atrás no conjunto das lanternas traseiras. Iluminação de placa também tem esse em LED, que é bem legal. Então, essa aqui é a visão que nós temos de todo o conjunto das traseiras aí em funcionamento. Bom, se diz respeito ao conjunto de rodas, pessoal, podemos perceber que nós temos aqui roda diamantada junto com o Black Piano, tá? Esse modelo em específico está vindo aí com o pneu Pirelli. E aqui, galera, nós vamos ter aqui o conjunto de rodas 205, 55, R17. Então, nós vamos ter aqui rodas e aros aí 17, tá? Nós vamos ter também aqui na dianteira vão ser freios, discos ventilados. E na traseira vão ser discos sólidos. No que se diz respeito às configurações gerais, pessoal, olha só. Como a questão de acessório comum todo. Olha só, esse carro vai contar com seis airbags, tá? Multimídio VW Play com 10.1 polegadas, tá? Com APP Connect. Autofalantes vão ser quatro falantes na dianteira e dois da traseira. Assistente de partida em aclive e subida. Carregador sem fio, então esse modelo já vem com carregador sem fio, que é bem legal, tá? Vem também com coluna de direção com ajuste de altura e profundidade, que é o ajuste do volante, tá? Vem também aí com controle automático de distância com limitador de velocidade. Vem com controle eletrônico de estabilidade, controle de tração, bloqueio diferencial eletrônico. Direção elétrica, deixa eu olhar aqui, assim. Tá, vem também com função eco, indicador de controle de pressão de pneus, sistema de frenagem automática e pós-colisão. Manopla e alavanca do freio, está em estacionamento com botão cromado. Pegando aqui um outro ângulo para vocês, olha só. Nós temos aqui, vou pegar aqui agora o ângulo da frente para vocês. E olha só. Vamos ter aqui ainda, tá? Medo de proteção para pedestres ampliadas, seletor de modo de condução. Vamos ter ainda sensor tripuscular e de chuva. Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. Sistema de alarme antifurto com comando remoto. Sistema de fadiga do motorista. Sistema de frenagem de emergência, né? Que é o front assistem até 210 quilômetros. E temos também aqui a questão do wireless, né? A PP Connect com antena GPS somente para a PP Connect, certo? Nós vamos ter aqui ainda, tá? A suspensão vai ser independente da McPherson, na dianteira. E na traseira vai ser eixo de torção. E no que se diz respeito a questão das dimensões, nós vamos ter aqui no comprimento 4,199 milímetros. Entre-eixos 2,251 milímetros. Largura 1,790 milímetros. E a altura vai ser aí 1,570 milímetros, tá? Com o peso de aproximadamente 1.292 quilos. Porta-mala, litragem com motor de carga útil, tá? Antes de abrirmos o porta-mala, nós temos uma chave. É uma chave presencial, apesar de ser uma chave canivete, tá? É uma chave presencial. Então, para abrir o porta-mala bem assim, nós podemos perceber que temos um desenhozinho aqui, ó. Do porta-mala. Pressiona. Já faz a abertura já automática, né? Óbvio que faz a abertura, mas não vai abrir o porta-mala, tá, galera? Deixar bem clara essa questão também. Então, olha só. Aqui nós vamos ter aproximadamente 373 litros, tá? De porta-mala. Com uma carga útil aí de 448 quilos, aproximadamente. Bancos bipartidos, podemos perceber iluminação auxiliar interna, né? Tomada 12 volts, que é bem legal. Os, né? Os ganchinhos para compras, que é bem interessante, dos dois lados, tá? Vamos ver aqui a questão. A questão do step vai ser step temporário. Esse modelo já vem em tapete, né? Em carpete, que é bem legal. Essa aqui é a visão que nós vamos ter referente a essa pecoz com o porta-mala aberto. Uma coisa interessante também que esse carro vai ter, pessoal, que são os retrovisores rebatíveis, tá? Então, ó, nós vamos fazer a abertura, tá? E olha, ele já vai fazer já a abertura do retrovisor. Queridos, em relação à questão do cofre do motor, esse carro vai contar com uma antacústica. Se você não sabe, uma antacústica, ela serve também para proteger, né, ao aquecimento do motor em relação ao capô do carro, como também, né, para abafar um pouco o barulho do motor dentro da cabine do veículo, certo? Esse carro vai contar com o motor 1.4 turbo, tá? É um carro flex e também vai ter aquele sistema de start-stop, tá? Ou seja, você parou no sinal durante um tempinho ali, ele desliga o motor, né, porém, todo o componente eletrônico do carro continua funcionando, tá? E aí você tirou o pé do freio, ele automaticamente volta o carro, liga aí, você pode sair. A ideia dessa função é que vem aí economizar combustível, certo? É um carro quatro cilindros, tá, com 150 cavalos, com 25.5 AGP em torno de força, já falei sobre isso com vocês agora há pouco, quando a gente falou lá, tinha o porta-mala, né, que tem lá 250 TSI, seu 0 a 100 em aproximadamente aí 10 segundos e sua velocidade máxima aí de 189 quilômetros, tá? Câmbio automático, 6 velocidades, construção T-Tronic, com conversor de torque, tá? Na cidade esse carro vai fazer, como esse é o carro flex, né, então, etanol e gasolina. Então, na cidade aí, o etanol mede de 7.7 e na rodovia 9.3, tá? Isso no etanol. Já na gasolina, 11 quilômetros na cidade e 13.2 na gasolina, tá? Na cidade, 11.11 quilômetros na gasolina, na cidade e 13.2 na rodovia. Esse carro vai contar com um tanque de combustível de 52 litros e nós temos a portiolazinha dele, vai ficar aqui, ó, do lado do passageiro, tá? Ainda vamos ter ainda uma direção elétrica. E essa aqui é a visão que nós temos desse petróis com o capô aberto. E espaço interno em acabamento, galera, olha só. Bom, continua ainda aqui a questão dos forros de porta ainda em plástico. Puxadorzinho aqui é plástico também, tá? Revestimento vai ser em couro aqui, ó, nesse puxador, que vem daqui até aqui aproximadamente. Vamos mostrar o plástico. Vidro elétrico, obviamente. Nós temos aqui revestimento dos bancos vão ser também em couro, que é bem legal, tá? Isofix, cintos e três pontos, pessoal, tá? Cintos e três pontos. Esse T-Cross não vai vir com aquele, né, apoiador de braço no banco traseiro. Temos luz de ventilação com portas USB. Não tem porta-objetos aqui atrás, apenas no banco atrás do passageiro, certo? Forro de porta na cor, forro de teto na cor preta. E solar panorâmico, que aqui você já sabe que é o meu xodó. Olha só, nós temos ainda os ganchinhos pra você poder pendurar cabide de roupa, né? Temos dos dois lados, certo? Dos dois lados. Alças PQPs, galera, nenhuma, tá? Esse modelo não vai ter alças PQPs, por causa dos seus seis airbags. Já em relação ao forro da porta da frente, plástico, plástico também. Revestimento também vai ser aqui, ó, em couro, bem legal. Os quatro vidros elétricos com a questão do ajuste, né, do retrovisor. E também o bloqueio dos índios traseiros. Legal, olha só, né? Nós temos aqui um grafite brilhante, né? Próximo à maçaneta, que vai abrir a porta internamente. E o travamento das portas. Esse carro, pessoal, vem com o som assinado, tá? Que é bem legal, bits. A questão do ajuste do banco de forma manual. Tá, então, manual. Nós temos aqui, onde nós vamos abrir o capô do carro. A questão do farol, certo? Detalhes do banco, como eu disse pra vocês, revestidos em couro. Que é bem legal. Temos apoio de braço, com o porta-objeto gigantesco, mas não temos porta USB ou algo do tipo. Dois porta-copos, freio de mão com o botãozinho cromado, como já foi falado também. A base da manopla do câmbio, né? Em couro. Detalhes da borda aí num aço escovado. Motorzinho está teguinho. E também vamos ter carregado por indução. No que diz respeito à questão interna do carro. Olha só, muita coisa interessante aqui internamente falando. Então, o volante multifuncional. Nós temos diversas funções aqui no volante. Toda a questão do computador de bordo, né? A questão das configurações também voltada aí pro comando de voz como um todo. Aqui a questão das faixas de música, né? Ou as emissoras de rádio. E aqui, volumes, né? Aumentar ou diminuir volumes, dentre outras funções. Detalhes, olha só, no aço escovado bem bacana. O volante, ele é revertido em couro também. Você pode perceber na costura. Nós temos pedaos shifts também. Pedaos shifts. A alavanca referente à luz alta, luz baixa e seta. E a outra alavanca referente aí à questão dos limpadores de para-brisa e do vidro traseiro. Bom, tudo aqui é plástico, 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 certo? Esse modelo, deixa eu ligar aqui. E ele já vem com ar-condicionado literalmente digital. Então você não vai ter nenhum tipo de botão. Já é o ar-condicionado novo que você vai encontrar nesse modelo, que é bem bacana. Eu vou estar ligando pra vocês, pessoal, olha só. Chave presencial. Não vem com cromado. Vem toda totalmente preta, né? Como vocês podem perceber. Tá? Então eu vou estar ligando pra vocês. Pra vocês verem aqui como é o painel do carro. O funcionamento do mesmo como um todo. Eu sempre faço isso aqui no canal. Né? Então, ó. Botão de start in. Pé no freio. Então, vamos lá. Então, olha só. A gente pode perceber, né? O painel é o Active for Display. Ou seja, não mudou nada em relação a isso. É o mesmo painel que você vai encontrar nos outros modelos aí, antecessores. Né? Como eu falei pra vocês, ó. Som bit. Né? Então, bits áudio aí. Você vai encontrar aí. São som assinados. E disse pra vocês que o ar-condicionado é de uma zona só, né? E, porém, nós temos o peito aqui, ó. Do dedo. Ele simplesmente, ele se adequa aqui. Aí você, tá vendo? Você pode aumentar ou diminuir, no caso aqui, ó. Viu? Também bacana essa questão como um todo. Tá? Bom. A multimídia, ela veio bloqueada, pessoal. Porque traz-se de um carro de showroom. Tá? Então, mas esse carro vai ter Epocarp Play, Android Auto, tá? E Bluetooth também. O Epocarp Play, você vai ter aí a conexão através, sem fio, tá? Sem fio. O Android Auto ainda vai ser com conexão cabeada. Interno, nós temos aqui iluminação do Teflon em LED, tá? Deixa eu ver aí. Nesse modelo, nós não vamos ter a questão do porta-óculos, né? Mas nós temos aqui, olha só, quebra-sol com iluminação e LED também, que bem bacana. Dos dois lados, tá? Então, ó. LED dos dois lados com vidro, que é bem legal. Esse carro vai contar com seis airbags, como eu falei pra vocês. Então, nós vamos ter airbags frontais, laterais e de cortina também. Em relação à questão, olha só, do porta-luva, ele é na cor branca. Ou seja, ele acompanha essa corzinha aqui, ó. E vem também com iluminação, tá? Enfim, bem interessante. Então, ó, ele vem, ele faz aquela abertura suave, ó. Bem legal, né? Bom, pessoal, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal, tá? Lembrando que se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação, certo? Seus comentários aqui abaixo é de extrema importância, assim como o seu like também. Então, se você quiser a vontade pra deixar o seu comentário aqui abaixo, estretar esse relato entre a gente, assim como também deixar também o seu like ou o seu dislike. Enfim, se você quiser a vontade, tá? Bom, lembrando que todas as informações em relação ao distrito você vai encontrar na descrição aqui abaixo. Então, se você se interessou por esse modelo ou qualquer outro modelo do Volkswagen, você pode entrar em contato com eles, com as informações que você vai encontrar na descrição abaixo desse vídeo, certo? Bom, pessoal, no mais eu vou encerrando por aqui. Fiquem todos com Deus. Aquele abraço. Tamo junto e tchau. Obrigado. Tchau. Tchau.